Foi uma denúncia anônima que levou a polícia até Raul Failaste Guimarães de 31 anos. Na delegacia, ele preferiu o silêncio. Se você não tem nenhuma participação, por que esse silêncio? O homem que foi preso por policiais militares no distrito de Icuaraci teria oferecido dinheiro em troca da liberdade. Na vinda para cá de alocamento, eles estavam oferecendo dinheiro para poder liberar ele. Aquela velha é curdo, né? Quanto? Chegou até 30 reais. E ia subir, mas eu falei para ele que eu não sou do tipo desse policial. Segundo as investigações, Raul Failaste era quem dirigia o carro que levou os assaltantes até a casa do ex-governador e da secretária municipal de educação, professora Terezinha Gueiros. O carro dele foi um dos que entrou também na residência na hora que o motorista e a professora chegaram. E ele foi um dos que rendeu. Entrou no quarto, arrebentou o cofre, fez a professora abrir o cofre e eles furtaram todas as joias que estavam lá dentro. O assalto aconteceu em setembro deste ano. Seis pessoas invadiram a casa de onde roubaram joias e dinheiro. Um motorista da secretária e funcionário da SEMEC teria planejado o crime. Ele e mais dois comparsas ainda estão foragidos.